E aí pessoal, voltando com mais um vídeo aqui hoje, certo? Eu vou trazer o Fortnite pra vocês da nova temporada rodando no Series X E vamos ver aqui como é que tá o game Deixa já o seu like, se inscreve no canal se você gostou Se não gostou também deixa aí seu dislike Mas compartilha e volta aqui sempre, valeu? Vamos lá, o que é que eu pego aqui? Tá mandando eu escolher uma coisa Então, gostei do Westonaut aqui com capacete Agente de Elite Andarilha Lunar Vou pegar o carinho do capacete aqui E... 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 Cara, tá bem legal esse lance aqui do Fortnite, né? Beleza, mas quem não quer jogar Passos de Batalha tá com não, eu acho. Que desafios no mapa, será que é isso? Cara, tô achando assim, mesmo que eu já jogava ali do Fortnite, né? Mas com uma imagem mais bonita. Olha, a imagem tá bem mais bonita, olha o efeito do Ray Tracing aqui. Já deixaram a luz logo aqui no início, né? Pra gente já notar a diferença. Olha essa tonalidade aqui. Aqui tá top. Vou dar uma voltinha aqui pra ver. Passar assim, né? Pega esses efeitos de luz aqui. Olha o chão aí. Legal. Olha. E aí? O que vocês acharam aí? Vamos lá, né? É a primeira vez que eu tô nesse modo criativo aqui. Instalar tinta fresca. Queda livre. Olha o solzinho ali. O cara tá top demais, assim, mais, ó. Batendo umas coisas aqui. Ó, tá legal o lance. Cara, eu não sei vocês. Mas até empolgou pra voltar a pegar foto. Não é a sombra dos galhos aqui. Como que tá legal. Muito maneiro. Tá muito fácil esse negócio dos raios, assim, cara. É. Muito detalhe top, viu? O 4K batendo 7 aqui. Poxa, devia ter um negócio aqui pra exibir o FPS na tela, né? Ali tá mostrando só o lance da resolução e tal. Meu nome de usuário. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá fazer umas escadinhas aqui, ó. Em cima e embaixo, né? Na cobertura aqui de leve, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí, ó. E aí? Ó, ó. Caramba, velho? Tá muito legal isso aqui. E aí, esse bichinho no ombro dele? Que top, velho? E aí? Beleza Que legal Eu não sabia que tinha isso nesse jogo Muito Muito tempo sem jogar o Fortnite Tá bem legal os efeitos Então é isso aí pessoal O Fortnite no 4K Rolando aí com Ray Tracing Tudo mais que tem direito Nessa nova geração Xbox Series X E em breve trazendo mais vídeos aí pra vocês Vamos fazer aquele velho Battle Royale aí E trazer algum Alguma jogatina de leve Até o próximo vídeo E aí E aí E aí